INSCREVA-SE NO CANAL PARA NÃO PERDER NENHUM VÍDEO E aí o ser humano era apenas um primata, um macaco. Para se tornarmos homens modernos como hoje, passamos por etapas da evolução humana de homo habilis, depois para homo ereto, homo gaster, homo sapiens e só depois para aquele bengalo. Desculpa, professor, mas não foi Deus que criou o homem. O quê, menino justo? Eu não acredito em Deus. Deus não existe. Mas, professor, se Deus não existe, em quem você não acredita? Então, professor, é ateu? Ateu é uma palavra muito forte, eu apenas só... É o brazino. Quem está mexendo no telefone durante a aula? Desculpa, professor, é o meu toque de chamada, esqueci de meter no silêncio. Desculpa, professor. Mas o teu toque de chamada é esse bem estranho. Por quê, professor? Estou a te perguntar, estás a me responder com pergunta. Professor, essa música já veio no telefone. Ok, mas põe no mudo, eu não estou aqui para brincadeira. Entendi, professor, mas posso contar só uma piada. Conta, mas se for uma piada muito ofensiva, vais levar com a varinha mágica. Tá bom, professor. O que tem cinquenta pernas, mas não anda. Não sei, é o quê? Cinquenta deficientes. Sai fora! Exame, quem olhar atrás vai sair fora, quem olhar no lado vai sair fora, quem piscar mais de três vezes está reprovado. Senhor professor, podemos fazer a prova em dupla. Sim, você e Deus. Mas eu sou ateu, não acredito em Deus. Então faz com o capeta. Eu sou ateu, professor, não acredito em Deus nem no capeta. Então sai fora. Professor, tenho uma dúvida aqui na quarta pergunta. Ei, no exame não se esclarece dúvida, na aula nunca perguntam, mas aqui querem perguntar. Não, professor, tenho algumas perguntas que não estamos a entender, poderei ser mais claro. Eu sou escuro, estás a me falar para ser mais claro, queres fazer racismo comigo? Não, professor, não quero te ofensar, só quero que o professor seja mais explícito. Ui, já estou quase a acabar, me pilha suas duas últimas. Já acabei, senhor professor. Muito bem, esse sim é que é estudante. Agora só restam 15 minutos, vou começar a recolher. Ao menos podia ensinar uma pergunta. É. Até eu, que sou teu colega desde a quinta. Só te pedi uma pergunta, falaste e estás a fazer por tuas palavras. É tuas palavras, é isso tudo, meu Deus. Você que me falou, estudou as suas primeiras páginas, outras vou te pilhar. É. Moa avó tem razão, quem vê cara não vê sovaco. Isso é o falso. Oh. Professor, sinceramente, nós não estamos a entender essas perguntas. Nós com quem? Todo mundo está a escrever menos você. Não, professor, esses colegas estão a responder a afirmação. O quê? Essas perguntas até tão simples, vê só. Primeira pergunta. O Jorge foi na loja do libanês, comiu quanzas e comprou ovo de 200, salsicha de 300 e pão de 500. Calcule a velocidade que o Jorge percorreu da loja até a sua casa, após receber troco a mais. Tem razão, professor. Também me faço. Posso ir na casa de bairro. Não estou boi apertado, por favor. Podem sim, mas fica a saber que daqui a 10 minutos vou recolher. Tá bom, professor. Isso é papel higiênico, professor. Eu vou trazer aqui. Ei, mais respeito, ouviu? Desculpa, moça, mas isso não é uma pergunta para fazer. Vai comprar o mosquiteiro ou não? Não vou comprar mais. Tem xantoxi? Sim, temos, mas só em pó. E paracetamol? Também temos. Ah, tá bom. Tem aí comprimido para tosse? Tem. E bálsamo? Deixa ver. Sim, temos, temos, senhor. Hum, ok. Dá só três máscaras de 50 a 50. Nunca assisti The Walking Dead. Como? Tá a falar comigo? Sim, para você nunca assisti The Walking Dead. Por quê? Sabe aquela sensação de se apaixonar por um personagem que nunca vais ver na vida? Oh, não sei. Nunca se apaixonei. Jovem, estou a tentar passar uma visão para você. Tá bom, desculpa. Pode passar, mas velho. E é o seguinte, independentemente de qualquer situação que estejas a passar, primeiro come. Por quê? Porque és mendigo. Desculpa, não quero falar isso. Não faz mal, já estou acostumado. Como é que te chamas? Só o Justo Décimo e você? Muito prazer, Justo. Eu sou o Sidonio. Por quê que te dando o nome de Sidonio? Porque tem sida. Ei, você de novo. Sai fora da farmácia, vai incomodar outras pessoas. Desculpa, farmacêutica, mas não podes lhe tratar assim. Não estás a ver do jeito que ele está? Nunca julga a capa pelo livro. Mas ele é gatuno e maluco. Oh, afino é gatuno. Sai fora da farmácia antes que chamar uma polêmica. Não precisam se incomodar. Espera aí, perguntaste o meu nome e escreveste nesse pano por quê? Tenha cuidado ao atravessar a estrada. Como assim, mano? Mano! 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 Que alunos, hoje estou de bom humor. Vou vos apresentar minha namorada. Wendy, pode vir. Olá, pessoal. Eu sou a Wendy. Dispenso apresentações. Está a ver? Nem mulher com caráter. Senhor, professor. Tua namorada é gêmea. Não percebo. Como assim, gêmea, menino justo? Logo de manhã já quis levar com a minha varinha mágica. Não, professor. Desculpa, me equivoquei. É que o professor anda nos dá conselho para nunca namorar com mulata. Que mulata não é pessoa. E hoje o professor está trazendo uma verniz. Eu um dia falei que mulata não é pessoa. Quando tens inveja, fala. Logo, eu inveja. O único sentimento que tenho do professor é pena. Falaste o quê? Não, professor. Falei com o professor naquele dia. Me falou que está focado nas fichas. Mulher só traz problemas. Sério, isso? Esse está falando todo. Esse tem ansiedade. Ei, menino justo. Trata a pensar que a Wendy é tipo essas miúdas que você encontra na barraga, né? A propósito, o professor não é casado. Ei, menino justo. Tem mesmo coragem de falar isso tudo na minha perante. Mas então não é bom, professor. Como é que o professor tem mulher e tem namorado? Amor, não lhe ouvir. Isso tudo é mentira. Então só me usaste. Por isso é que tens coragem de usar creme familiar sozinho. Saindo fora da turma, amor. Deixa eu terminar com a aula. Depois eu vou te pagar pincho. De quanto? De quinto. Ok. Vocês quando vêem a pessoa gostam de me envergonhar, né? Agora vão me sentir. Rasguem folha. Vão fazer a avaliação oral de 80 perguntas. Cada pergunta colinha a ele a ver. Posso fazer uma pergunta, professor? Posses. Professor, você gasta todo o salário com a namorada? Nunca na vida. Só lhe pago unha. Professor, assim paga unha num dedo que escreve reações. Ok, seus sem futuro. Eu vou ter que fazer a chamada então. Presta atenção. Baducha. Presente. Messi tem mundial. Presente. Fábio das 15 Champions. Aqui, professor. Tomás Turbano. Tô presente. Avelino Romessa e Rei Delas 2.0. Tô aqui no fundo. Nailana Tic Toqueira. Tô presente. Viba. Ah, isso me quebra. Oi, se concentra. Quem sai fora? Júnior Passing e Profeta. Tô presente. Simba. Presente. Espera aí. Por que que te deram o nome de Simba? Tô pai assistia muito boneco, né? Não. Me meteram esse nome porque o meu tio matou o meu pai. Clemente das Fichas. Presente, professor. Cunamata Júnior. Faltou. Tem falta. Fideuson Free Fireison. Presente, senhor professor. Free Fireison. Por que que te deram esse nome? Porque o meu pai conheceu a minha mãe jogando Free Fire. Ah, já entendi. Tô pai é um grande pedófano. José Americano de Malanjo. Presente. Domingo de Sestor. Aqui no canto. Vicente Cunanga. Presente. Tô pai deve ser inimigo do emprego. Jessica Mia Khalifa. Presente. Você sabe quem foi essa mulher no passado? Sei sim. Meu pai falou que foi uma influenciadora muito famosa. Ah, teu pai teve uma infância muito difícil. Daniel Brasino. Presente. Por que Brasino? Não sei, professor. É o meu pai que me deu esse nome. Teu pai deve ser um grande punho. E por último, justo o Brasil no jogo da galera. Presente, senhor professor. Calma aí. Vocês são irmãos? Não, professor. Ele é meu sobrinho na parte do moteiro. Mais ou menos sabes cantar música. Qual música, professor? Sai fora. Você não é digno de ter esse nome. Ok, turma. Alguém pode me responder qual é o único mamífero capaz de voar? Essa é fácil, professor. É o morcego. Certo, menina Júlia. Agora quantos países tem um continente africano? 5,54. Muito bem, menina Júlia. Assim mesmo já tens 4 valores na próxima prova. Quem descobrou Angola? Sabe. Diogo Cão. Certo. Quantos ossos tem o corpo humano? 200. 254. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar na terra? 8 minutos. Qual é o único mês do calendário que não leva 30 dias? Fevereiro. Certo. Agora quantos animais de cada espécie Moisés colocou na sua arca? Dois animais de cada espécie, professor. Uou, falei primeiro. Errado, menino justo. Como assim, professor? Porque não foi Moisés que construiu a arca, mas sim não é. Eu só fiz de propósito para ela ganhar. Não fiz de propósito, você mesmo é que não sabe nada. Como é que eu não sei nada, só sou a melhor dessa turma. Nunca na vida, se fosses assim tão bom, terias boas notas. Se teu salário fosse assim tão bom, também terias carros. Falaste o quê? Repete isso na minha cara. Por quê? Por acaso eu gaguejei? Você já está morto. NANI? A tua sorte é que o meu humor depende do jogo do Real Madrid. Se o Real Madrid perder a minha ficha não vai entrar. E se a minha ficha não entrar, já sabes como um chicote vai dançar na tua bochecha. Agora é sério, professor. Arranja emprego. Quê? Boa noite, alunos. Eu sou o vosso professor de matemática e filosofia. Eita, já dormi na minha aula. Então me consideras amorrecito. E você? Vai acabar de dormir lá fora. Desculpa, professor. Pensei que era intervalo. Espero bem que sim, porque eu não tolero indisciplina. E por teres te desculpado, toda turma tem cinco valores. Dando consequência com a aula, a matemática foi fundada na China pelo antigo cientista italiano que de Bengala. Ou seja, a matemática provém do latim que quer dizer minha cali... Ei, estás a dormir de novo na minha aula? Não, professor. Estou bem atento. Estás atento como? Se eu te vi a dormir, seu mentiroso? Vou te fazer três perguntas para saber se estás atento, menino. Qual é o grau aumentativo de gás? Boteja. Silêncio, não se rense dele. Hoje é ele e amanhã é vocês. Vou te dar mais uma chance. Pensem bem, qual é o grau aumentativo de gás? É fogão. Eu acho que não estás bem. Quantos dedos vês aqui? Mas o rapaz, ou tu a perguntar quantos dedos tu vês na minha mão e você tá olhando a tua... Me desculpa, me caríssimo senhor, professor. Me equivoquei, mas agora eu tô sério. Falaste o quê? Como assim, professor? Ai, quero saber se falaste o quê depois da palavra. Desculpa. Não falei nada, professor. Só falei me equivoquei. É isso mesmo. Eu não gosto de pessoas que usam o português difícil só para nos deixar estuprefactos pela exuberância da sua verbosidade e eloquência. Tá bom, professor. Mas o professor sabe qual é a parte de trás da folha A4? Não sei. É qual? É a parte branca. Vai atrasando a bolsa! Muito bem, alunos. A greve dos professores terminou, então vou vos dar uma avaliação básica de matemática. Ei, meninos, você tá nervoso com o quê? Ainda agora que voltamos a estudar, já apareceste. O quê? Eu disse, ainda agora que voltamos a estudar, já vamos fazer a avaliação. Muito cuidado. Mede as palavras antes de falar comigo, ouviu? Dá então régua. Como? Não, professor. Desculpa. Perguntei por que que estás assim bem nervoso. Como é que não estaria nervoso? O salário não tá subindo, a ficha não tá entrando. Ainda ontem encontrei o alfaiateiro com a minha roupa na festa. Por isso tenho que descarregar essa raiva em alguém. Senhor, professor, mas nós não temos culpa. Pois é, menino justo. Nós estás errado, mas também não estás certo. A vida é mesmo assim. Uns têm que pagar pelo sofrimento dos outros. Mas isso é assédio, professor. Ai, meu Deus, não me faz pecar, mim. Menino justo, quando você não conhece o significado de uma palavra, não fala. Te falaram que assédio é assim. É a mesma coisa, professor. Não é a mesma coisa, estão a brincar comigo, né? Ficam já saber que nesse trimestre não vou ajudar ninguém. Quem tirar zero vai encontrar mesmo zero na pauta dele. Olha só o que fazeste. Por tua culpa vão castigar todos. Relaxa, vamos aprovar todos. O diálogo é a base da conversa, não é isso, minga? Ei, meu nome é Júlia. Ei, vocês aí gritam baixo na minha aula. Professor, se eu te dar voxê pra bater ficha, vai me perdoar. De quanto? De setecento. Xê, tem me chamado de pobre, quem sai fora? Não, professor, não é isso. Imagina, são sete fichas de cem, cem. Ainda mais, tá assim, senão é que eu bato ficha de cem. Não, professor, tá bom então, desculpa, fora de brincadeira. E você sabia que noventa e três por cento do álcool é álcool? Isso é sério, e os outros sete por cento? Também é álcool, professor, só separei. Sai fora da minha aula, tens volta vermelha. Desculpa, professor, meu irmão tá ligado. Alô? Oi, Júlia, tá dando? Oh, eu tô aqui na escola, por quê? Aparei seis milhões, vem aqui, desiste já. Tchau, professor. Ei, menino justo, primeiro tem que vir, professor. Eu vou! Ok, turma, podem fazer qualquer pergunta hoje, vim dispôs. Ei, menino justo, estás a dormir na minha aula? Não, professor, desculpa, me entrou uma mosca na boca, então tive que lhe sobrar da vista. Estás a dormir na minha aula, então me consideras aborrecido? Quem fazer racismo comigo? Não, professor, não é isso. É que sempre que faço perguntas no professor, o professor não consegue me responder. Hoje vim disposto, minha ficha só falta três jogos e vou parar de buscar a aula. Manda vir. Tá bom, professor, qual oposto da palavra oposto? Contrário. Qual a cor do espelho? Branca. Por que a raiz quadrada de seis é dois? Raiz quadrada de seis é dois, porque dois vezes três é seis. Por que se diz beco sem saída, se podemos sair pela entrada? Por isso é que se diz beco sem saída, não beco sem entrada. O miserável é um gênio! Tá bom, professor, eu vou te apanhar. Se o chão é reto, por que a Terra é redonda? O chão é reto porque se chama planeta. Se fosse redondo, se chamaria redondeta. O chão é reto. O chão é reto. O chão é reto. Muito bem, alunos. Aula de inglês. Se te dão. Se me dão, o que é, professor? Oi, se te dão, não é que vão te dar uma coisa. Se te dão uma palavra em inglês que quer dizer, podem sentar. É a mesma coisa, professor. Não é a mesma coisa? Não, professor. Só que eu traduzi para português. É mesmo essa tua tradução que está errada. Mesmo o inglês do professor também não entendemos. I need a waka waka standing love. Isso assim é que é, professor. Falei para teres cuidado, senão a minha varia mágica vai dançar na tua bochecha. Inglês bem gato. Falaste o quê? Eu disse, esse inglês do professor nos Estados Unidos usam para ofender as pessoas. Já chega, vou chamar teu encarregado, ele falar tudo o que tens me feito aqui na aula. Vai ver se não vão te dar umas boas pauladas. Depois vou te aumentar mais. É, professor, dá brincar. Senhora mamã, desculpa te incomodar, mas o teu filho menino justo tem me faltado muito respeito, meu amigo, e tem tirado muita inegativa, ou seja, só tira mesmo zero. Cachep, isso é sério? Mamã, na escola não é para me chamar de cachep se não me der casa. Então é isso que o professor fala é verdade? Não é, mamã, jura. Lembras daquela vez que te falei que na minha escola tem um professor maluco? Sim. Um professor que quando fecha dele não entra nos descontar raiva? Sim. Um professor que nos dá aula no sábado e domingo? Sim. Um professor que cheira a casa? Ei, menino justo, não me faça usar varinha mágica em frente da senhora mamã. Agora me responde dois vezes cinco mais cinco. Quinze. Raiz quadrana de doze. Três vírgula cinco. Maçã em inglês. Ah, pô. Agora, como é que se diz em Guba em inglês? Jung e Bli, professor, mas esse é no inglês britânico. No inglês americano pode ser Jung e Bals. Viu? Ele não é malandro, ele é boa pessoa. Boa pessoa? Ainda há pouco me ofensou. Não ofendeu nada, tu é que eu visco raiva, mas de qualquer forma obrigado. Fique bem. Tá bem, senhora mamã. É, professor, tá a olhar assim, minha mãe. Não, não me traz problema, vamos continuar com ela. O verbo sugar provendo... Calma, senhora, pra eu só saber, acho que nos Estados Unidos não bebem água. E bebem o quê? Bebem water. Chega, vem aqui!